Vim pra cidade Que até o ganso já não ia mais por lá Era tão pouco pra muitos sorranço Que até o ganso já não ia mais por lá Trago na face a sina de pelo duro Foi a esperança que o velho pai me deixou Não me queijo de ter nascido no campo Minha luna sorte que o destino me entregou Não me queijo de ter nascido no campo Minha luna sorte que o destino me entregou Mas que barbaridade Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Mas que barbaridade Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade da chinoca Me pedindo pra voltar Vim pra cidade e só trouxe a bola de poncho O meu cachorro e o velho alazão Não me esqueci do meu como crioulo Na minha campona e da cuia pra o chimarrão Não me esqueci do meu como crioulo Na minha campona e da cuia pra o chimarrão Não me esqueci do meu como crioulo Na minha luna Não me esqueci do meu como crioulo Na minha luna Não me esqueci do meu como crioulo Na minha luna A primeira vez que eu vi você Meu grande amor Não quis acreditar E mesmo assim que aconteceu A primeira vez que eu vi você A primeira vez que eu vi você O vento pela rua sob a mão te amarei A primeira vez que eu vi você A primeira vez que eu vi você Sentir o seu olhar A luz do entardecer Aprendi a sonhar Antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se vai A gente não esquece mais Nasci nos olhos, tem um suspiro O bem me quer, se desfolhou Vai bater no coração Porque encontrei meu grande amor Marquê cheia Marquê e hora